Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre o meu treino de quadríceps. Eu gosto de executar da seguinte maneira, com os pés ao meio da plataforma, os pés um pouquinho mais que a largura dos ombros, pés retos, paralelos, e desço um pouquinho mais que 90 graus. Sempre segurando aqui embaixo, também não estico totalmente os joelhos na subida. E fazer um exercício bem concentrado. As pessoas costumam se preocupar muito com o peso, né? Geralmente, quando eu posto algum vídeo treinando, elas têm curiosidade de saber Ah, mas em quanto peso está fazendo esse exercício? Na verdade, o mais importante é a forma correta de execução. Então, o peso você vai aumentando gradativamente. Costumo fazer entre 4 e 5 séries e não conto as repetições. Faço até a fadiga muscular. Esse vídeo é uma série que irei gravar durante o ano todo, junto com a Generation Y. Espero que vocês gostem e acompanhem. Beijo! Tchau! 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 Tchau!